Beleza! TV Web Regional no ar, segunda-feira, resenha esportiva, né, com você, você ligado, você internauta, você em qualquer ponto, né, do nosso imensa Bahia, Brasil, mundo, né, passa por aqui na TV Web, você já é figurinha marcada. A pessoa crescer não precisa ter usura do outro, nem prejudicar o outro, basta você encarar e dizer, eu vou trabalhar que eu chego lá também, porque Deus é um só e é de todos. Não vou dizer um dia que não esteja, mas eu estou com o Fábio Guzmão, então eu sou desse jeito aqui. Então, nosso Vascão subiu, matematicamente já subiu, e agora no Vascão não volta para ali mais nunca. O povo tem que ouvir o seu vereador, porque eu não sou vereador para chegar lá, ficar sentado e o povo quer me ouvir e não fala nada, eu tenho que estar dando o recado, falando o que sou, o que pensa e o que o povo quer ouvir. E adeus ao nosso presidente Cheque Pedro Paulo, por ter me dado essa honra de estar aqui entrevistando ele, valeu Pedro Paulo, meu amigo, meu parceiro, o velho Tardelinho, o homem do gol mais bonito do clube recrativo, uma esperança, um abraço. Parceiros da Web TV Regional. Joelã Sobrinho e Tarantim Pode Mais. Chequinar, loja de imóveis, eletrodomésticos, supermercado e loja de roupas. Elias Carvalho, de Potiraguá. Clínica Espacio, odontologia e medicina integrada, doutor Leonardo e doutora Nayana Cunha. Mike Vox, a melhor conexão e o melhor atendimento. Prefeitura de Potiraguá, o progresso continua.